E aí rapaziada e moçada do canal, estamos aqui no clube Já tentamos, o Luiz já deu os tiros desse, se você não viu, está lá no Instagram A gente começou a fazer, está aqui o resultado do Luiz Ó, aí, seguindo as regras do torneio, deixa eu botar pra cá Seguindo as regras do torneio, nós estamos seguindo as regras Vem cá, mano, agora Bora lá, bora lá, vai lá, vê como é que tu mede lá É no primeiro de cima, descendo aí, faz isso, faz isso, faz isso Igual o compadre fez Ainda bem que tem um pior do que eu já aqui Está usando a Stog Rx20 S3, vai ser a que eu vou usar Na competição, gás de 60kg Eu sou aprontoso, meu amigo Estamos usando o chumbinho da Urock Gostei desse chumbinho aqui, ó O pointed e o match, né? O Luiz usou o match, né Luiz? Usou o match Bora ver, eu vou também usar o match pra ver se dá certo Bora ver se esse negócio vai Bora ver se eu tiro pelo menos no segundo lugar Primeira vez que o Luiz pegou na carabita também Ah, o cara já está dando uma explicação Foi bater longe Último tiro do homem Bora Ah, pega lá, pode saber Nós mesmos que estamos utilizando aqui na hora Botamos gás Caius Caius de quantos quilos? De 50kg Da Elite Gatilho esportivo Ajustado Nós montamos ela Achamos os pedaços e vamos fazendo Olha, você vai meter lá no ogro o nome Viva a toa ali Vai, viva a cor Você precisa destravar, né? Ah, é complicado Você está iniciando agora no mundo Não foi longe, compadre? Não Deu lá em Riba Eita, compadre Mata de vergonha Olha lá, olha lá Esse primeiro lugar é meu Lá na direita, viu? Direita? Foi, pegou no branco Compatando lá direito Você vai encorrer agora? Ai, meu Deus do céu Você não quer editar o vídeo Que vai estar de novo, não? Olha, agora deu no meio Mata de vergonha Ah, deu em Riba Já perdi 50 pontos já Aí, dizendo ele para o assar Eita, porra Olha lá Foi dentro, foi dentro, foi dentro Foi dentro Merda Tinha um cara no YouTube Falando Que o Thiago Sá Não entendia de carabina Nem de bomba É que PCP Não compensa comprar Que bomba dá muito defeito Qual os defeitos que o bom mais dá, Matheus? Vem aqui Fala, Matheus Vem aqui da nossa oficina Olha o tanto de carabina Que nós arrumamos aqui Bomba, compressor, olha Que compressor, tudo Vai, Matheus Carabina Oringue Essa daqui só o Oringue Só o Oringue E detalhe Essa bomba aqui É uma das primeiras Que chegou aqui na loja Pode olhar Que até a mangueira Já desgatou Só tem uma mangueira Mas essa daqui, olha Olha, nem adesivo Não tem mais Tem mais bomba aqui Essa daqui Está aqui com problema Só porque perdeu A válvula Gente, fecha Isso aqui a gente até vende também Tem, nós temos aí Perfeito estado Essa daqui Então assim A bomba O problema que a bomba dá É só o Oringue Porque esquenta muito Aí queima E é porque As pessoas pegam Não tem paciência De dar tantas bombadas Esperar esfriar, né meu pai? Depois vai de novo Aí será que o senhor não entende? Ele está todo mês aqui Tem uma oficina Tem uma loja Olha o tanto de carabina Somos responsáveis técnicos Por várias marcas As rumas da roça Todas as marcas E a gente não entende, hein meu pai? A gente não entendeu, né meu pai? Que tal? Pode Está dizendo que o Luiz é igual o Kiko, né? A gente está ali com a minha carabina Aí ele diz Não, espera aí que eu vou mostrar a minha E entrou aqui dentro para pegar a dele Essa aqui é a minha A lei AB é o que aquela ali? A G1 A minha foi toda adaptada Com gatilho, não sei o que Essa arma aqui eu passei um ano montando ela Achei uma coronha Achei um cano Achei uma peça Uma alavanca Um gatilho E aí estou montando Agora pergunta que não quer calar Não, agora pergunta que não quer calar Tu já ganhou quantos campeonatos com ela? Quantos torneios? Rapaz, esse vai ser o primeiro Que eu vou disputar com ela Vou ganhar Vou ganhar Isso vai ganhar? Vou ganhar Vou ganhar Aê, então, pô Só no 10 Só no 10 Calabina bonita, cara Preciso O detalhe da coronha O cara já tem mais ou menos a noção De que carabina é A Gamo Hunter 5,5 é? 5,5 5,5 Bonita Essa é a Gazan, será? Gazan é de 50 quilos Ave Maria Aqui o cara acerta Vai se andar Cara, eu acho bonitinha Essa raça de milha dela Bonita, bonita, bonita Ah, mas aqui é carabina Quem conhece Gamo já sabe Cheio de bola O pai pegou a dele agora Agora, meu amigo Agora se não der tudo no meio Não, agora é só no 10 Ave Maria Vai lá, compadre Sim, mas tu mirou no alvo mesmo? Não, não tá errando nenhum Não Qual é essa, rapaz? É, óbvio Tá faltando só os 3 de baixo Já já que a gente vai somar Ok O Matheus também vai dar o dele Qual é essa carabininha, Matheus? De 7 mil Ah, a Gazan de quanto? De 40 quilos É, 4,5 O Matheus aqui Tem chance de ser o campeão Por isso que eu boto ferro no Matheus Como é Luiz a regra aí? A regra do torneio não tem 7,5, 6,5, 9,5 Sempre favorece a pontuação de cima No caso aqui, mostra aqui Sempre a pontuação maior É, cortou aqui a linha do 8 Então não é 7,5, é 8 Ah, tá certo Vamos aqui somar Já já que a gente dá o resultado Pra não ficar o vídeo ficar muito comprido Vamos somar aqui A pontuação do cumpadi deu 73 Bora anotar, bora anotar Ó gente, o Júnior Ele marcou 2 aqui É porque ele mirou aqui e foi nesse Aí o dele deu 57 Tá falando vergonha Pai, vergonha é eu Que tem o canal no YouTube, cara Disse a carabininha de impressão Bora lá Ah, moleque Eu dei 73 também Igual cumpadi E só porque eu dei um fora Entendeu, ó Esse aqui Eu perdi esse aqui, ó É, e agora quer me explicar Já que nós empatamos em questão de ponto Agora o que vai desempatar É quem acertou mais centro Mais centro? É, mais centro e mais 10 É, só isso que ganhou cumpadição É, eu ganhei? É, eu não acertei nenhum no 10 Aí você acertou um Não, você acertou um centro Não, mas Aqui deu 10 Mas foi mais, né? É, você acertou um 10 Mas eu acertei um centro No caso eu ganho Então Cumpadi ganhou É, cumpadi É Cumpadi Olha o Na pontuação que eu faço Eu faço sempre Olha o profissional Como é que é O Matheus Fez 85 Cara, o Matheus Diz que se fizer isso aqui Tá, hein Acostumado com ela também Deixa eu contestar aí É Eu sei, meu Matheus Tem 10 anos que tem ela Então se você tá perto de Grajaú Venha domingo agora Participar do torneio O cara tem muito prêmio Hoje a gente vai atualizar Os prêmios, né? Só vai ganhar a brinca, gente Os 5 primeiros colocados De cada categoria A categoria profissional, né Luiz? Procional Gazan Procional E iniciante Gazan E iniciante Gazan E iniciante Gazan E iniciante Gazan Pronto Então Capé de Grajaú E pra cá Olha aí, ó O cara experiente mais que eu Ganhei dele Os caras vão dizer Mas a carabina é tua Isso conta, né Mas isso conta, cara Conta demais A carabina ser sua Ou não Beleza Quem gostou do vídeo Beijão na bunda Eu sempre quero mandar Meter o dedão na bunda A gente não meta o dedo na bunda Beijão na bunda É nóis